Que Deus abençoe queridos irmãos, aqui estamos mais uma vez na oração do Salmo 46, hoje é domingo, um dia de muitas bênçãos de Deus, Deus Ele se fez presente hoje aqui no Rio de Janeiro, muitas pessoas foram agraciadas e abençoadas pelo poder do nosso Deus, Deus Ele é bom queridos irmãos, e é por isso que aqui estamos mais uma vez para orar a Deus, e pedir o milagre das mãos de Deus para a sua vida, quantas pessoas que neste momento estão doentes, aflitos, e nós estamos neste dia de hoje, levantando um clamor a Deus, em favor da sua vida e em favor da sua família, lembre-se, existe um Deus que está contemplando tudo o que você está passando, e neste momento Ele já está com as suas mãos estendidas, pronto para trazer uma mudança para a história de vida que você está vivendo, não abaixe a sua cabeça, levante meu querido irmão e prepare para contemplar a Deus nosso Pai, trazendo uma resposta para você, a Bíblia que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá o amanhecer, e debaixo da alegria que virá o amanhecer, eu já estou vendo uma resposta de Deus chegando para você, você que está no leito de hospital, você que está desenganado, você que não suporta mais, enfrentar a vida que está enfrentando, está gritando pela ajuda de Deus, lembre-se meu irmão, existe um Deus que tem contemplado tudo o que você tem passado, e é por isso que Ele preparou neste dia de hoje, a oração para nós clamarmos e pedir um milagre para a sua vida, independente do que você está passando, independente do que você está vivendo, independente do que falaram para você, independente da angústia que está dentro do seu coração, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, meu irmão, hoje é domingo, um dia muito mais do que especial, Deus vai fazer algo grande acontecer, da noite para o dia, através da oração, o salmista Davi escreveu no salmo 70, ele vai dizendo, apressa-te ó Deus, ele sabia meu querido irmão, que as suas limitações eram grandes, ele sabia que as suas dificuldades eram grandes, mas ele sabia também, que Deus pelo seu poder e pela sua graça, atenderia e traria uma grande resposta para a sua vida, eu pergunto para você neste momento, precisa de um milagre das mãos de Deus? Então vamos orar a Deus, neste momento, a oração do salmo 46, o salmo 46, o Senhor se expressa através do salmista Davi, ele vai dizendo, olha o que o salmista Davi, ele apresenta a Deus, ele apresenta a Deus dizendo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente na hora da angústia, não temas, o Senhor ele é o seu socorro na hora da sua angústia e na hora das suas aflições, é por isso que neste momento, eu te convido para colocar tudo nas mãos de Deus, não se desespere, não temas, creia somente e verás a mão de Deus atuando e verás a mão de Deus operando e verás a mão de Deus transformando a situação de vida que você está vivendo, nada e ninguém poderá impedir, nada e ninguém poderá atrapalhar a sua vida e a vida da sua família, vamos? Momento de falar com Deus através da oração, envie para todos os teus amigos, envie para os teus conhecidos, envie para as pessoas que você conhece, envie agora mesmo, pode enviar, porque eu creio que através da oração, Deus vai decretar um grande milagre para a vida daqueles que crê, creia somente e verás a glória de Deus, tudo o que pedires a Deus crendo, Deus te concederá através da oração, vamos falar com Deus, não se esqueça que daqui a pouquinho a oração do Salmo 91, a oração daqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, vamos, momento de pedir o milagre das mãos de Deus, momento de alcançar a bênção do Senhor Jesus através da oração, vamos falar com Deus, maravilhoso, eterno, soberano Deus, aqui estou mais uma vez na tua presença meu Pai, clamando com milhares e milhares de vida meu Pai, estamos entregando este dia na tuas mãos, porque cremos meu Pai, que a última palavra quem dá não é o homem, a última palavra quem dá é o Senhor, e diante de ti meu Pai, nós estamos entregando neste momento meu Pai, meu Deus esta noite tão abençoada, este dia meu Pai, de muitas bênçãos nas tuas mãos, meu Deus e meu Pai, nada e ninguém poderá impedir Senhor, as tuas mãos estendidas já estão para decretar o milagre, as tuas mãos estendidas já estão Senhor, para mudar a trajetória de vida, daqueles que estão em aflições, daqueles que estão Senhor, sofrendo perseguições meu Pai, daqueles que estão Senhor, sem saber do que fazer da sua vida, estão clamando juntamente comigo, honra meu Deus aquele que clama, honra meu Deus aquele que pede, honra meu Deus aqueles que estão invocando o teu nome meu Pai, e é na beleza da tua santidade, honra meu Deus agora, a fé desta mulher, a fé deste homem meu Pai, é a tua palavra que nos ensina, que a fé sem as obras, ela é morta meu Pai, desperta meu Deus a vida deste homem, desperta meu Deus a vida desta mulher que está clamando, desperta meu Deus agora, a fé de milhares e milhares de vidas, que estão no mesmo propósito de oração, meu Deus eles estão pedindo, eles estão crendo meu Pai, eles estão confiantes meu Deus, que nada e ninguém poderá impedir, realiza meu Deus esta grande obra, realiza meu Deus agora, por intermédio desta oração, por intermédio desta intercessão, por intermédio meu Pai, meu Deus do clamor que nós estamos, apresentando ao Senhor agora, entra meu Deus nesta batalha, entra meu Deus nesta peleja Senhor, entra meu Deus neste desafio, honra meu Deus agora, a fé de cada um que está clamando, a fé de cada um que está pedindo, a fé de cada um meu Pai, que neste momento meu Deus está suplicando de coração aberto, meu Deus é uma batalha, é uma peleja meu Pai, é uma guerra meu Deus, mas diante desta guerra, eu já posso contemplar, a tuas mãos tocando, a enfermidade saindo, a tuas mãos tocando meu Pai, e o mal desaparecendo, peleja meu Deus agora, pela saúde desta mulher, pela saúde deste homem meu Pai, que está orando comigo, que está clamando meu Pai, meu Deus em algum lugar, esta pessoa suplica meu Pai, em algum lugar meu Deus, esta pessoa está pedindo, meu Deus que haja milagres meu Pai, que haja cura Senhor, que haja meu Pai, livramento meu Deus na vida desta pessoa meu Pai, meu Deus a resposta final, não vem do homem meu Pai, a resposta final, ela vem do Senhor que fez, os céus e a terra, meu Deus quantas pessoas, com seu coração atribulado, com a sua alma meu Pai, dilacerada, angustiada, deprimida meu Pai, mas está crendo meu Deus, que o Senhor pelejará por nós, peleja meu Deus agora, diante deste cenário triste, que esta pessoa está vivendo, diante meu Pai, desta batalha espiritual meu Pai, que esta pessoa está vivendo, ela vive meu Pai, aprisionada dentro de um calabouço, ela vive meu Deus, aprisionada Senhor, pelos vícios, é uma angústia meu Pai, que não tem fim, é uma batalha meu Pai, diária que ela tem enfrentado, mas ela crê meu Pai, que o Senhor dará vitória, ela crê meu Pai, que o Senhor dará, meu Deus, uma resposta meu Pai, para a oração deste povo que clama, este povo que pede meu Pai, este povo que invoca meu Deus, peleja Senhor, não deixa meu Deus, o inimigo das nossas almas vencer, em venha meu Deus agora, através deste clamor meu Pai, meu Deus, tirar esta peste do inferno, esta praga maligna, esta peste meu Pai, que foi enviada pela inveja, que foi enviada meu Pai, meu Deus, está cercando a mente, o coração desta pessoa, mas eu creio meu Pai, que diante deste povo, o Senhor já colocou o Teu grande milagre, ó meu Deus, é agora Senhor, neste momento de oração, que eu venho apresentar meu Pai, a vida de milhares e milhares de vidas, que estão Senhor, entrando na Tua presença, orando comigo pela primeira vez, orando meu Pai, intercedendo meu Pai, suplicando meu Pai, meu Deus, atende agora meu Pai, atende meu Deus, a oração deste povo que clama, atende meu Deus agora, a oração deste povo meu Pai, que invoca meu Deus, ela pede meu Pai, porque já está cansada, meu Deus, de pedir Senhor, ajudas para pessoas, e pessoas não pôde ajudar, meu Deus, ela está buscando abrigo para a sua alma, porque sabe que o socorro vem presente na hora da angústia, meu Deus, é o Senhor, então socorre meu Pai, a alma do aflito, a alma do necessitado, a alma do desesperado, meu Pai, meu Deus, é hoje o dia, o momento é esse, a hora é agora, alegra meu Deus, o nosso coração, alegra meu Deus, o coração de milhares e milhares de vidas, alegra meu Deus agora, o coração desta pessoa, meu Pai, que pede meu Deus, de coração aberto, ela pede meu Pai, invocando o Senhor, tenhas misericórdia, misericórdia, meu Pai, da vida deste homem, da vida desta mulher, e estende as tuas mãos agora, estende o teu milagre, meu Pai, e decreta a tua grande bênção, eu creio, meu Deus, que agora, neste momento, meu Pai, o Senhor já está trazendo, uma noite de paz, uma noite de alegria, uma noite de refrigério, meu Pai, uma noite de alívio, meu Deus, para milhares e milhares de vidas, que estão orando, milhares e milhares de vidas, que estão clamando, milhares e milhares de vidas, que estão falando, meu Pai, neste momento, em oração, meu Deus, estão de joelhos dobrados, estão clamando, ao Deus que fez os céus e a terra, meu Pai, o Senhor não perde a guerra, o Senhor não perde a batalha, o Senhor não perde, meu Pai, os desafios existentes, traz, meu Deus, para a vida, de cada um que está orando, traz, meu Deus, para a vida, de cada um que está suplicando, para a vida de cada um, meu Pai, meu Deus, que dobrou os joelhos, está pedindo, neste momento, realiza, meu Deus, a tua obra, realiza, meu Deus, o teu milagre, realiza, meu Deus, a obra completa, na vida de cada um, meu Pai, meu Deus, que batalha travada, que esta mulher está enfrentando, meu Pai, mas ela não deixou de crer, ela está confiando em ti, honra, meu Deus, agora, e atende a nossa oração, atende, meu Deus, o clamor do teu servo, da tua serva, meu Pai, meu Deus, que está na fé, ela está clamando, meu Pai, ela está pedindo, Senhor, ela está invocando, meu Pai, porque ela já entendeu, Senhor, que haverá milagres, haverá cura, Senhor, haverá livramento, meu Pai, haverá, Senhor, despertamento, na vida de cada um, que está orando, na vida de cada um, que está clamando, na vida de cada um, meu Pai, que está neste momento, Senhor, meu Pai, chorando, meu Deus, se lamentando, mas está confiando, meu Pai, é um propósito da noite, é um propósito de clamor, é um propósito, meu Pai, de intercessão, é um propósito, meu Pai, que somente o Senhor, é que pode atender, e trazer o milagre, honra, meu Deus, agora, e dai a tua vitória, é o que eu te peço agora, e te agradeço, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, de Deus, amém, e amém, Senhor Jesus, glória seja dada a Jesus, aí está, queridos irmãos, mais um dia da oração, a oração, revelada por Deus, do Salmo 46, a oração, daqueles que habitam, no esconderijo do Altíssimo, aleluia, daqui a pouquinho, esta oração, não, hein, daqueles que habitam, no esconderijo do Altíssimo, é daqui a pouquinho, Deus vai trazer, uma resposta, para a sua vida, agora, a oração, do Salmo 46, o Salmo 46, é o Salmo do Socorro, bem presente, na hora da angústia, você que acabou, de orar comigo, crê no milagre, então vamos, meu irmão, vamos agora, compartilhando, se inscrevendo, no canal, você que ainda não, deixou o seu like, deixa, porque eu vejo, a mão de Deus, trazendo uma vitória, para você, Deus é o nosso, refúgio e fortaleza, socorro, bem presente, na hora da angústia, que Deus abençoe, a sua vida, que Deus abençoe, a sua casa, eu te pergunto agora, posso te adotar, como meu filho na fé, posso te adotar, como a minha filha na fé, então compartilhe agora, compartilhe agora, porque eu tenho certeza, que a vitória de Deus, a vitória de Deus, chegou para a sua casa, chegou para a sua família, Deus não deixará você, perder, esta batalha por nada, Deus não deixará você, perder esta guerra, a tua vitória, tão desejada, já chegou, socorro, bem presente, na hora da tua angústia, está angustiado, pede para Deus tirar, está desesperado, pede para Deus tirar, Deus vai tirar esta angústia, do seu coração, portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes, se transporte, para o meio dos mares, olha quantas promessas, Deus está fazendo, para a sua vida, e para a vida da sua família, crê no milagre, crê mesmo, então compartilhe, com o maior número de pessoas, que você possa compartilhar, não saia daí não, porque daqui a pouquinho, já voltaremos, com mais uma oração, daqui a pouquinho, já voltaremos, com mais um clamor, daqui a pouquinho, já voltaremos, eu tenho certeza, que Deus entrará em ação, em prol da sua vida, e em prol da sua família, desperta a sua fé, compartilhe, deixe o seu like, e se inscreve no canal, e seja agraciado, pelo poder do nosso Deus, Deus.